Transmitir StarCraft 2 Mas a gente sobrevive a ela Porque vem aí pessoal Vem aí O quinto jogo Da nossa disputa entre Millennium E Mouse Esports E pode ser que esse aqui seja o último Jogo Ghost User Absolutamente Inspirado nessa nossa Tarde de quarta-feira dia 29 de maio Olha aí pessoal A live começou duas horas São 3h20 e o cara já está com 4x0 a bola na cara do gol Para ele fechar essa série Contra a equipe Mouse Esports Muito bem realmente Um jogador Ghost User Representando a equipe Millennium Vai ganhar um tapinha nas costas Claro que ele provavelmente preferiu um aumento Mas um tapinha nas costas No mínimo ele deve ganhar No seu time Millennium Mostrando do que é capaz Ele que começa em cima a direita Aqui no mapa Planeta Anel S Ele joga de zergue azul Embaixo esquerdo Quem joga contra ele é Mouse Illusion Que joga de terreno vermelho Vamos acompanhar aí Essa disputa Emocionante Que pode decidir a série Ou não Vamos ver se o Illusion Arranca o jogo do cara Sentem aí na beirada Das suas cadeiras Preparem-se para o que vem aí Nessa nossa tarde de hoje Galera Porque o jogador Illusion Está muito bem Está muito bem preparado Para enfrentar o Ghost User Não conseguiu da primeira vez Realmente foi pego fora de posição Estava reclamando Inclusive Eu creio que era ele Que estava reclamando Com o fato da gente Estar no servidor europeu Nós mudamos Nesse meio dia inteiro Nesse intervalo Nós mudamos Para o servidor norte-americano O que pode Impactar positivamente Na latência do jogo No ping Vai reduzir o ping Do jogador Illusion E claro Eu creio que do Ghost User Também Acho que os dois são americanos E vamos ver aí Se realmente resolve Ou se o Illusion Consegue se desenvolver melhor Nessa segunda vez Que ele enfrenta O Ghost User Mas vamos lá A expansão natural Do Ghost User Já está saindo Vem aí Bastante gás Para ele Chegando já Aos 40 de gás Nesse momento Na base terrana 100 de gás Já foi atingido Já vai poder abrir Uma fábrica Se quiser Por exemplo O jogador Illusion Eu vou só fazer Uma coisa importante Aqui Eu vou trocar de lado Esse placar Para não ficar louco Vamos deixar o Zergão Do lado direito E o Terrano Aqui do lado esquerdo E vamos lá pessoal O detalhe importante É o seguinte Surpreendente A escolha Do Illusion Em vez do jogador Mana Ele está online Ele está online Aqui Ele estava à disposição Aparentemente Para jogar E optaram A administração Da equipe mouse Optou por recolocar O Illusion Para enfrentar O Ghost User Minha impressão É que pode ter rolado Um lance do tipo Não, não Eu quero jogar Me põe aí Que eu quero jogar Eu quero ir Deixa eu ir Sabe aquela coisa Tipo agora ficou sério Sabe quando você Desencosta do sofá Assim E dar uma ajeitada Na coluna Para jogar Então Eu tenho a sensação De que rolou Alguma coisa assim E mais um duelo De micro rolando Aqui na base Do jogador Ghost User Exterminadores Começando a agredir Essa rainha Bela micro Sendo mostrada Sendo mostrada aqui Pelo Illusion Já dando sinais De que o ping dele Está um pouco melhor Que consegue jogar Com atraso menor Durante o jogo Com atraso menor Nos seus comandos Mas o jogador Zerg já já vai ter A aceleração metabólica E isso vai Desativar Na maior parte A agressão Que ele vai poder fazer Com esses exterminadores Lembrando que Exterminadores Nesse mapa Ainda são Uma estratégia Muito boa Ainda são uma estratégia Muito válida Porque tem toda essa beirada Que ele pode usar Para invadir a base inimiga Então tem vários Ângulos Várias opções De entrada Que ele pode usar Para pentelhar O seu oponente Vai agredindo Aqui pela frente O jogador Illusion Faz umas fintas Os regnidos Perseguem os exterminadores Agora que tem A aceleração metabólica Ficou complicado Para o Ghost User Para o Illusion Aliás Enquanto o Ghost User O persegue E o que eu quero ver Agora é o seguinte Tecnologia versus macro Vamos falar de economia Primeiro O jogador Illusion Já tem uma expansão natural Pronta Começa a saturação Vem agora com os indiabrados Para não deixar Esses Zegnidios matarem Os poucos trabalhadores Que ele tem ali Saturando E Vamos ver se ele defende Defendeu Claro Quatro indiabrados Contra um panhadinho De zegnidios Sem problema Vai produzindo Uma quantidade considerável De unidades Aqui O jogador Illusion Já o Ghost User Ele tem aí Os seus Quarenta e seis Trabalhadores É muita coisa Já completamente saturado O jogador Zerg Que abre inclusive Uma terceira incubadora Dentro da sua base principal Ele vai Produzindo Uma terceira incubadora Rapidamente Aqui na sua base principal E galera Momentos de Suspense Aqui para o jogador Ghost User Momentos de suspense Porque Me parece que ele pode Fazer uma transição Para um all-in Aqui Contra o jogador Terranon Uma indefinição Ainda é claro Mas A gente vai vendo Um aprimoramento De ataque corpo a corpo Zerg nível 1 Vindo aí Vem Pináculo Para o jogador Zerg também Abrindo a possibilidade Do uso De mutaliscas Só que jogando De duas bases Se ele fizer Tatu Bomba E mutaliscas Vai começar Deixar Mais ou menos Com a aparência De um all-in Ali O jogador Zerg Curioso também Que ele deixou O indiabrado Do illusion Entrar na base dele Não vou morrer do coração Se ele cancelar Esse pináculo Não viu Porque Ele deixou O indiabrado Do illusion Entrar Ver o pináculo Ver o que ele está fazendo E Confirmar Qual que é a intenção dele Mas aqui na base principal Nós ainda temos O ninho de Tatu Bomba pronto Gancho centrífugo Sendo aprimorados Para ganhar velocidade Para esses Tatu Bombas E na base Principal Terrano Dois polos de engenharia Vem aí Sendo adicionados E mais e mais soldados Além dos indiabrados Vão sendo colocados em jogo Tatu Bombas estão em posição Vem para cima O jogador Zerg Tem um pouco de gosma Ainda por onde ele pode correr O jogador Terrano avança Com indiabrados E soldados Conexão excelente O Tatu Bomba Deixou Deu uma derretida Aqui nos indiabrados Mesmo os regnidos Vão conseguir bons resultados Contra eles Excelente controle Dos suzeranos Do Ghost User Pelo Illusion Vem para cima agora Com o Zegnidos Jogador Ghost User Numa situação de pressão Illusion Com uma ordem de construção Forte Contra o jogador Zerg Zegnidos morrendo aqui Rapidamente Para o ataque Terrano Vem para o Zerg O Zerg Abrindo uma terceira base Ele cancela a terceira Transição para tudo ou nada Será? Transição para tudo ou nada O que será que ele viu Ali na base Terrana Que pode ter dado a entender Para ele De que ele veria isso Ele tem a confirmação De que não tem uma terceira base Aqui o jogador Terrano Traz os regnidos Deve preparar um Bending Bust Do Minênio Aqui O jogador Zerg Mas ele tem que ficar Muito esperto O jogador Terrano Deu a volta Ele vai atacar Ele vai ver Agora o ataque é caminho Vai ter que mobilizar essas unidades Para flanquear as unidades Do jogador Terrano 14 Zergnidos sendo feitos Prepara um sanduíche Aqui as mutaliscas Estão em posição Ghost User Tentando encaixar o seu jogo Aqui vai chegar com os Zergnidos Por os dois lados Deu a volta Aqui os Zergnidos Conseguem pegar muitas unidades Vai matando Usem Diabrados Mas os soldados ficam ali E eles são bons Contra as mutaliscas 26 Zergnidos Estão saindo As mutas Entram em combate Injeção de esteroides É usada mais uma vez Para manter a pressão Sobre o Ghost User Ele cancelou a terceira Continua em all-in O jogador Zerg Que produz mais mutaliscas E não está Em uma situação Muito confortável Aqui o Ghost User Tem uma desvantagem De trabalhadores Em relação ao seu oponente O Illusion Acabou de fazer Uma terceira central de comando Mandando muito bem Aqui o jogador Da equipe Maus Nessa 5 Nessa 5 Nessa quinta partida Da disputa Entre Maus Esports E Millennium Galera Será que vira? Será que vira? Quem acredita Diga aí O hashtag Eu acredito Nesse Nosso chat maravilhoso Da nossa transmissão Ao vivo Vem aí Illusion Para mais um ataque Minas Viúvas Também se movimentam Também chegam aqui Para atacar As unidades Zegs O jogador Zeg Tem que ficar Muito, muito, muito Atento A movimentação Terrana Tem muitos soldados Chegando aqui Por vez Mais status bombas Sendo feitos Não tem mais Tantos endiabrados As Minas Viúvas São muito boas Contra os status bombas O jogador Terrano Tem que se movimentar O jogador Zeg Vem chegando Com o Zeg Vai tentar forçar Um disparo De Minas Viúvas Dispara ali Para baixo O jogador Zeg Consegue evitar Um disparo Não perde Status bombas Vem para cima Agora com o Zeg Nudes Status bombas O jogador Zeg Consegue defender O ataque Terrano O jogador Golso User Vai limpar Aqui esse ataque Do Maus Illusion E nada feito Nada feito Não é hora De perder o jogo Ainda Para ele Que faz 4 a 0 Sobre a equipe Adversária Golso User Não perde trabalhadores Se mantém aqui Acompanhando Dentro do possível O seu oponente O Illusion Sempre na frente Na contagem De exércitos Produzindo 24 soldados Ele tem 24 soldados Agora E duas ambunaves O jogador Zeg Está tendo que comprometer Muito recurso Em tecnologia Porque ele está jogando Com mutaliscas E Vai Continuando aqui A sua evolução Já tem a terceira base Nesse momento O jogador Golso User Enquanto o Illusion Prepara um ataque Nessa terceira O Illusion Tem que ser Muito rápido Nesse ataque Golso User Pode perder Uma grana Nesse ataque Aqui do seu oponente Tem que ficar ligeiro A terceira base Dele está ali Quer pousar A terceira O Illusion Não vai deixar O Golso User Vai atacando A incubadora É atacada Rapidamente Os eggnids Estão ali Para defender Vem Tato Bomba Consegue defender A terceira base Limpa O ataque Terrano Sensacional Aqui Golso User Não vacila Não pisca Nesse jogo Segurando O ataque Terrano Mas vem Mais um ataque Um segundo drop Pelo lado direito Na expansão natural Matando bastante coisa Tentando reduzir A quantidade De trabalhadores Do Golso User Mas ele está ali Está de olho no mapa O jogador Zerg E vai tentar pegar Essas Zambunaves Dessa vez Ele vai dar atenção Para as Zambunaves Será? Mais e mais Revenidos Por jogador Zerg Está pau a pau Illusion Mostrando Dando o sangue Aqui pelo seu time Mostrando A sua qualidade Illusion Mostrando Que realmente Quer arrancar Esse ponto Do Golso User Não quer Perder por 5x0 Para a equipe Mouse e Esportes Illusion Claramente sentindo Que não jogou Todo o seu potencial Na partida Em que disputou Com o Golso User E mais e mais Status Bombas Vem aí O jogador Zerg Se prepara Para defender A agressão Terrana Vai dando a volta Identificou A movimentação Ali Miras Vivas Se intoca Tem que tomar cuidado Com status bombas Conecta vários Status bombas Força O retorno Do jogador Do jogador Illusion Para defender A sua base Status bombas Vem chegando Soldados Se aproximam Tem que movimentar Corretamente As unidades Não tem Na viúva Conecta Status bombas Excelente Troca para o Golso User E mais Em termos de economia, 129 sempre se mantendo na frente do jogador Illusion. As multas sempre complementando o ataque dos Regnidios aqui nesses ataques aéreos. Sempre ajudando os Regnidios a defender a base. Se movimenta aqui por cima o jogador Illusion atacando a terceira base do Ghost User. Muita pressão o Illusion vai fazendo ao longo dessa partida sobre o jogador Zed. A gente se mantém a duras penas, se mantém no jogo a duras penas, vai se mantendo aqui. Não tem mais Ambu Nave para se defender. A principal questão dessas mutaliscas é conter as Ambu Naves. E agora não mais tem mutaliscas. Dropa a mule nos Datos Bomba. Dropa a mule no jogador Terrano. BM, hein? BM tirando um sarro Illusion. Quer enxotar o Ghost User desse jogo. Falou, Fih, acabou tua festa. Deu, né? 4x0 e é o GG! E finalmente a vitória do jogador Illusion para a equipe Maus Esports. Finalmente a vitória da equipe Maus Esports sobre a equipe Millennium. Ghost User sendo tocado realmente da partida finalmente pelo jogador Illusion. Numa situação realmente complexa. E pessoal, 4x1. 4x1 não acabou. Não acabou essa disputa. Não acabou. Tem muita coisa para a gente ver ainda hoje. Galera, muita emoção aqui hoje na disputa entre Maus Esports e Millennium. Fiquem com a gente aqui. A gente vai para um break. Eu tenho aqui o feedback. Eu estou vendo que está rolando uma instabilidade com o Twitch. Cara, vou fazer mais uma averiguação. Ver se eu consigo falar com eles. Ver se eu consigo algum tipo de posicionamento ali. para ver o porquê dessa instabilidade. Mas fiquem tranquilos. Vocês vão ver todos os minutos do jogo aqui. Porque mesmo quando a live dá uma piscada, o jogo retoma de onde parou. Talvez o máximo que vocês vão sofrer é algumas interrupções. Eu já volto. Fiquem comigo. E... 4x1 para a equipe Millennium. Continua em Ace Match a equipe Maus Esports. Quem será que substitui Ghost User, hein?